Música Querido povo de Deus, da Diocese de Apucarana, de toda a igreja, nós, Oblatos e Oblatas de São José, queremos nesses dias do dia 10, hoje, até o dia 18, celebrar com você, com os nossos sacerdotes religiosos e religiosas, com o nosso Bispo, a novena que nos prepara para a festa de São José. Estamos no ano dedicado a São José. É o momento para recebermos graças e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão do grande patriarca São José. Celebremos com alegria este primeiro dia da novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, um instantezinho, olhar para a imagem de São José, fazer o seu pedido ou o seu agradecimento para este primeiro dia da novena. Música E queremos rezar de uma maneira especial, pedindo pelo fim da pandemia. Rezemos juntos, acompanhe com o coração o oferecimento. Ó meu glorioso São José, nesta novena, na qual invocamos a sua paternal intercessão, queremos pedir que leves a Jesus os nossos pedidos, de modo especial por toda a igreja, pela paz no mundo, pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas, pelas famílias, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, pelo fim da pandemia e pelas nossas intenções particulares. Dignai-vos atender-nos bondosamente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E celebrando o ano dedicado a São José, nós podemos nos perguntar, mas poxa vida, exatamente no tempo de pandemia, o ano dedicado a São José, poderíamos realizar tantas coisas como procissões, grandes festas, grandes momentos em torno da devoção a São José. Mas não, vamos pensar com o nosso Papa, vamos pensar com a igreja. São José foi o escolhido por Deus para proteger, cuidar dos dois grandes tesouros de Deus, Jesus e Maria. E cuidar não só no sentido do alimento, do dia a dia, a presença, os cuidados, mas também de proteger. Basta a gente recordar, quando o anjo acorda José durante a noite e diz, olha, pega Maria e o menino, Jesus, foge para o Egito, porque Herodes quer matar um. Então naquele momento, irmão e irmã, São José não mediu esforços, mas confiou totalmente na providência de Deus. Para nós, então, celebrar a festa, o ano de São José nesse tempo de pandemia, é a gente deixar que São José peça a Jesus por todos nós, pelos cristãos, pela igreja, pelos doentes, pelas famílias que perderam os seus entes queridos. É o momento de confiarmos, sob a proteção de São José, a realidade que nós estamos vivendo. E é nesse sentido que eu convido você agora, a acompanhar comigo, a rezar a oração que foi feita pelo nosso Papa Leão XIII, pedindo pela igreja, pedindo por todas as nossas necessidades e pelo mundo. Olhemos para São José e rezemos. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade, que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, nos ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu ao nosso fortíssimo sustentável na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes na morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, da assilada de seus inimigos e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentado com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter dos céus a eterna bem-aventurança. Amém. Reze comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Roupa o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Farei agora dez invocações, e você então reza comigo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Comigo. São José, valei-me. 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 valei-me, glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém, que bom que você rezou conosco neste primeiro dia da novena, diretamente aqui do Santuário São José, da cidade de Apucarana, procura viver neste dia em consonância na sua oração, na esperança sabendo que Deus nos ama e que São José é o grande modelo que Deus escolheu e se vivermos as virtudes de São José, com certeza estaremos fazendo a vontade de Deus, que esta bênção que darei agora, pela intercessão de São José, esteja em seu coração, na sua vida e na sua família o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de São José desça sobre vós, irmãos e irmãs, a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Reze conosco amanhã o segundo dia da novena com o nosso amigo Padre Bertolim Até amanhã se Deus quiser Amém 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 Amém